A Rádio Viaja Espiritualidade com Simplicidade Olá amigos, queridos amigos, de volta no FAC, FAC 103, duas semanas parado, mas nunca é tarde. Há muita coisa boa, muitos acontecimentos, mas a gente vai esperar a hora certa para divulgar. Bom, eu vou dar uma canequinha aqui hoje, vocês vão ter que descobrir o que tem aqui dentro, porque eu não vou falar. As almas rebordem, já sabem. Muito bom, cara. Pois é. Ah, deixa eu dar um pause aqui. Ô, Gilvan, recado para tu, pessoal. A gente brinca sempre, né? A ideia dos FACs é a gente vai tratar aqui. Tem várias questões aqui, tem questões grandes, tem questões polêmicas. É responder com simplicidade e alegria. Então, eu não vou me encher de mim. Mas eu estava brincando com uma música, até falei com o Gustavo. Eu estou jogando Star Wars online com o Gustavo. A gente joga sempre que pode estar lá jogando e tal. Brinco bastante. Quem quiser brincar, maravilhoso. A gente vai sempre no clima de espiritualidade, alegria, né? De amizade. Aí, eu falei para ele que eu estava fazendo uma música para o Gilvan. Tem uma história lá que o Gilvan, nosso amigo do GV, resolveu me colocar uma sunga vermelha e tal. Aí, tinha uma música que já existia. Então, um pedaço da letra é assim. Devia estar com violão assim. Não pise na lagoa, que a lagoa é funda. Jacaré vai morder sua sunga. Ô, Gilvan, na lagoa é funda. O Jacaré vai morder sua sunga. Aí, eu brinquei com o Gilvan, né? Essa música, Gilvan, vai fazer sucesso absoluto, hein? Para lá, nossa, alegria. Vamos lá? Deixa eu botar o play aqui. Então, sempre... Essa pergunta aqui veio por e-mail. E eu respondi, permitiu que a gente lê isso aqui, contanto que não falasse o nome. Beleza? Sal, meu marido tem tido sonhos eróticos ao dormir. Eu dormindo ao lado, às vezes acordo e ele disse que não se lembra. Já aconteceram algumas vezes de eu ver dormindo e ele sentindo prazer. Pergunto, não seria isso uma traição astral? Você acha isso certo ou não acha isso errado? Olha, amiga, sinceramente, essa pergunta é de uma profundidade muito profunda. Mais uma pergunta. Então, é o seguinte, eu vejo isso de uma forma muito simples. A gente, nessa sociedade aqui, nós vivemos de... Eu não acho que isso é opinião pessoal, sabe? Depois de... Até com a mente, tentando a vida manter a mente aberta desde novinho, né? Saindo do corpo, participando do Game Vex e tal, batendo papo em tudo quanto é lado espiritual. Eu cheguei à conclusão de que, no fundo, isso é pessoal. Não tem nada a ver com... É a minha opinião. De que nós estamos agindo, de alguma forma, na tentativa de amar. Certo? Nós não chegamos a amar ainda. E não é o jeito certo. Eu não sei qual é o jeito certo. Mas não é como nós estamos. Mas é tudo que nós conseguimos. Por exemplo, quando você ama teu pai, tua mãe, você não tá nem aí se eles vão ter sexo, se não vão ter... Você ama. Você consegue amar mais de uma pessoa. Fato. Certo? Acontece que nós... O sexo, ele aprisiona. Você é meu. Você só pode fazer nhanhan, nhanhaco, nhanhaco, chacacupu, nhanhaco, comigo, pai. Ou, manhinha. De hipótese, nem mesmo, você não pode nem pensar. E outra coisa. Isso é, de verdade, com todo respeito às consciências, uma hipocrisia. Por quê? Nós, independente... Você pode até não querer, beleza? Mas quando você vê uma pessoa bonita, é normal você admirar e, em alguns casos, até sentir algum tipo de reação física, química e espiritual, que é a repercussão do corpo físico atuando na consciência. Essa consciência, como nós, pequenos aprendizes, animais em aprendizado, também somos. Um instinto é muito forte. Somos dominados por isso. Então, fora do corpo, isso somente... Como que acontece? Ele pode estar sonhando, pode ser uma simples repercussão do seu subconsciente. Ele estava deitado, sentiu um prazer, não importa com quem seja, ele tem o direito de sentir esse prazer. Ah, mas então também tem o tem, mas a traição não é, né? O que é a traição? Mas eu acordo com ele, ele só pode me amar, só pode me olhar, ele é só meu, não é só seu, você... Nem o contrato que vocês têm, por exemplo, aqui, ó. Contrato de relacionamento. Bota essa merda na mesa aí, beleza? A partir de agora, tá aqui, tá aqui do meu lado. Você tá aqui, mano. Eu sou teu, você é meu. Significa não olhemos para o lado, não. Isso, por mais que isso seja agradável, bonito, dentro dos padrões sociais e culturais que nós vivemos, isso é uma ilusão. Não tô falando de traição, de lá pra fora, não. Tô falando que a pessoa, nós continuando, vamos continuar amando e, quiçá, nos apaixonando, independente desse contrato. As pessoas, o que acontece é que o aprisionamento que nós vivemos ainda, nível consenso, não tô falando pra sair por aí ficando com todo mundo, não é isso. Até porque eu acho que também nós não temos muita condição de interna, de equilíbrio pra fazer isso. Que o amor, por si só, é grande. O problema é que a nossa interpretação do amor, ela também é sexual, ou quer dizer, ela é muito sexual. Quando se dá, por exemplo, esse amor de marido e mulher, de namorado e namorada, ficam juntos o tempo todo, o dia que brigam, separam, não se veem mais, às vezes, a maioria das vezes, nem se falam mais. Não se conseguem ficar perto, porque era muita emoção, então faz-se levantar as lembranças, então tinha entradas no cérebro que nós damos, de formas densas, repercutiu de forma muito intensa. Eu não acho que seja traição, não acho que seja errado sair do corpo, isso se você estiver inconsciente, digamos que seu marido fosse um aspecto subconsciente dele. Só o físico, já não é errado. Você não pode entrar no subconsciente de um ser humano e falar que é errado ou certo. Você pode tratar com carinho, fazer com que as suas atitudes em relação a ele, transformem o subconsciente dele para próximo de você e não para longe. Talvez essas suas atitudes aqui, de apontar o bicho com o garfo toda hora, faça com que ele aparente estar querendo você, eu não estou falando que seja isso, mas internamente ele fuja disso. Porque a verdade é que quando alguém nos coloca no canto da parede, como um gatinho, por exemplo, a tendência na primeira escape é ele sair pela porta, porque você pressiona. Mas se você trata com carinho, ele mesmo volta todo dia para tomar o leitinho, para brincar. Então, a forma de tratar, como é que eu posso fazer para o subconsciente ficar comigo? Quer dizer, vou aprisionar até o subconsciente, não é isso. É levando a liberdade, levando o respeito, a harmonia, o convívio, o dia a dia, sabe? De você fazer, puxa, de a pessoa, pelo contrário, ela vai sonhar que está com saudade de você. Vai sonhar que está lhe perdendo, porque ela não quer lhe perder, né? Aquilo para ela é uma coisa muito difícil, porque é agradável estar perto da pessoa. Eu não estou falando que seja isso, mas eu acho que pelo que você falou, você já tem pego no pé dele aqui. E tem mais, fora do corpo, cara, se isso é traição, eu estou lascado. Porque quando eu perco a consciência por aí, não vou mentir, tem mais. É difícil, porque envolve conceitos, envolve mente, isso envolve forma de enxergar, isso não muda do dia para a noite, não muda. Você tem que trabalhar aos poucos, vai travar, vai retortar a boca, vai doer o útero, doer o fundo do âmago, do interior, vai, mas tem que trabalhar, está errado. Não adianta essa coisa de é meu, é seu, não é, cara. Nós não somos um dos outros, nós só achamos que somos, isso é uma ilusão. Cada um aqui escolheu e só está preso, como no corpo também, por causa do aspecto consciencial, que inclui cultura, religião e etc, etc. Nós não somos propriedades de ninguém, nem você dele, nem ele é sua. Se tem uma forma de ele gostar de você viver contigo, é sutilmente. E a pessoa viver comigo, admirar, andar ao meu lado, é porque é agradável, não porque eu forço, porque a gente tem um contrato. Grandes merda, um contrato verbal na igreja ou no papel. Sério mesmo. Vamos lá? Eu espero que a gente perceba que isso é uma coisa muito simples, não é traição, certo? Não é. Para muita gente talvez seja, mas é uma ilusão achar que esse aspecto de um sonho erótico, ou sei lá o que, não é. Melk, nosso amigo Melk, mandou a seguinte mensagem. Melk lá do GVA também. Sobre a solidão. Saulo, esse é um daqueles dias que a pessoa se sente vítima, mesmo não sendo da solidão. Que não existe, é só um estado consciencial. Ele fala, faço parte do GVA há uns dois anos e tenho evitado ver os vídeos do Encontro Projetivo, pois fico meio deprimido por não ter a mesma chance de morar no interior, por morar no interiorzão e não ter ninguém no plano físico por aqui. Eu te entendo, Melk. Não sinta vergonha por você ter isso não, amigão. Independente da... da coisa certa, do... Nós sentimos carência, nós sentimos vontade de estar perto. Poxa, como eu queria estar ali, eu sei como é isso. É... Esses momentos. Ele fala, fica feliz com o pessoal que se encontra. Então, queria um conselho seu. O que fazer quando bate esse sentimento? Como reagir? Olha, Melk. É difícil, cara, porque... Independente de toda a teoria, de toda a conversa bonita, pega a Bíblia, vinde a mim todos os versos que sofreis, não choreis, porque tem quem sorris, sorris, né? De todas essas coisas bonitas, nós sentimos, na prática, coisas diferentes. Vontade de xingar, vontade de falar dos outros, ciúmes, carências, surtos psicóticos, surtos psiquiátricos, visões loucas do mundo, sensações que nós temos que... Independente de vontades sexuais, desejos... Ah, mas não é espiritualidade, porque é um brau, não sei o que... Foga-se. Isso tudo. Sabe? Nós sentimos isso, Melk. A verdade é simples, não adianta fugir. O que fazer? O que acontece, Melk? Por que uma pessoa é ajudada quando vai no psicólogo? Porque ela conversa sobre uma coisa que ela não faz nunca com ninguém. Como você fez aqui agora, por exemplo. Seus problemas mais profundos. Eu tenho certeza que esse não é o mais profundo. Esse é um deles. Nós não colocamos para fora as coisas mais... Por mais simples que seja lá para fora, para o mundo, as mais tortuosas, as mais labirintosas, no nosso curso dessa, na nossa personalidade. Nós acabamos guardando isso para a gente, Melk. E quando você vai falar com alguém, você coloca para fora. E quando você começa a falar sobre aquilo, você começa a... Não é só compreender, mas é a conviver com você. É muito mais do que compreender. Conhecer o que você é. E tem mais. A não se culpar, cara. Porque o psicólogo bom, ele ajuda você a pensar direito, a não se culpar e a conversar com os seus defeitos. É a função, né? A trabalhar o norte nesse aspecto. É normal sentir isso, Melk. O que fazer? Primeiro, não se ver como um fila da mãe, um perdido, um umbralino, um infeliz. Não, cara. Muita gente sente isso. Isso aqui é um... Não se culpar. Pelo contrário. Isso você tem que... É um aviso de você, para você mesmo, de você para você mesmo, que tem alguma coisa para ser verificada. Você concorda comigo que você sente carência, sente um certo tipo de solidão nesse aspecto. A pergunta é, por quê? Mas não aquela pergunta, meu Deus, por quê? O que eu faço? Não. É um fato. Como se eu estivesse pegando uma coisa e colocando na mesa aqui. Um papel aqui. Agora... Achei. Porque uma coisa é você ter a coisa. Você está aqui sentindo, não sabe o que é. Você... Poxa, que solidão, que solidão. De repente você pega... Peraí, solidão? Como assim? Peraí. Por que eu sinto solidão? É você... Sabe? Eu estou muito só, então. Mas eu não... Não, eu vou morrer, não. Então, o fato é que... Se eu sinto isso, alguma coisa está faltando. É um aviso para você. Você está aqui me falando, o que fazer... Quando bate esse sentimento, como reagir? Primeira coisa, não fuja dele. Não fuja. Porque é uma ilusão. Ah, eu não quero sentir isso, eu tenho que ficar alegre, não sei o que não. Por que você está sentindo isso? Isso é a primeira pergunta que você tem que fazer você mesmo. Isso é perfeito, cara. Porque não adianta você tentar fugir, isso continua com você e você não mexer na causa que dá esse efeito. Será que falta uma namorada? Não. Não é boa. Sabe? Tem um monte de questionamento que a gente pode fazer, cara. Mas bota as minhas cartas na mesa para você mesmo. Imagina que tu mentou está aqui sentado do seu lado. Um cara de gente boa aqui do baile julgar. E aí, mano? Está foda, mano. Está solta a pecuária aqui, mano. Estou lascado. Mesmo quando eu dou umas corridas para o banheiro aí, porque... Sabe como é, né? Eu bato papo assim, cara. Eu não ouvi um pouco quando eu estava lá, né? Ô, amigão. Você é namorado aí, pô. Porque... Os azulejos eu não estou aguentando lá na casa. Sempre feliz, cara. Você tem que tentar encontrar esse nível de felicidade. Porque se tem uma coisa que você pode fazer, é conversar com você e mais, rir de si próprio. compreender que a vida é uma verdadeira aventura, como se fosse uma questzinha de um jogo que você vai fazer, muito mais profunda, porque você está realmente vivenciando aquilo. É diferente de você criar um personagem e sair andando que nem nós fazemos e o Gustavo. Você está incorporando esse personagem e cada vez que você vai aprendendo, você vai como se fosse ganhando skill, ganhando pontos, ganhando level, compreendendo mais a situação. Batendo esse papo, é o cara seguinte. Certo, eu preciso disso. Como é que eu faço para conquistar isso? Não sei. Mas e por que que eu não sei, cara? Aí você vai, sabe, mas sem depressão. Sem. Porque tem uma gente que fica se questionando, meu Deus do céu, meu útero. Não é assim. É feliz, sabe? É tentar encontrar, é quando você começa isso aqui para funcionar, cara. Porque a gente vai assim. O que acontece é que isso aqui às vezes está muito apertado. Cardíaco. lascadamente apertado. Uma das técnicas que nós fazemos é a seguinte. Porque é muito difícil, porque tem dois tipos de amparo. Um amparo da consolação, fundamental e importante, e o do esclarecimento, que é esse que a gente está fazendo agora. Vamos para a consolação primeiro. Digamos que você esteja muito apertado internamente, não só você, qualquer outra pessoa, e seja difícil sair. há, às vezes, até algum assédio por perto, ninguém sabe. Então, a primeira coisa que você faz para você, como é muito difícil até fazer uma prece, ou buscar ajuda, ou saber, porque esse negócio quando aperta, meu irmão, parece que falta ar, sabe? Então, quando falta ar, não adianta chegar para o cara que está com ar, com fome no chão, perdoe, vinde a mim. O cara não vai nem querer saber, mano. O cara está com fome, o cara está sem ar, o cara está querendo respirar, tá? Então, a primeira coisa que você faz é encontrar esse ar. Uma das técnicas, não precisa fazer nada isso. É só chegar, acalmar um pouquinho de sua mente que é difícil quando está muito agoniado. Bota as duas mãos sobre o peito, assim, cara. Deita. Sozinho, no ambiente, né? Pensa no teu mentor. Não importa se ele vai vir, não. Irmão, eu preciso de você agora. Sério, na boa, né? Eu preciso de tu, mano. Vem cá um pouquinho. Eu preciso de um passe. Primeira coisa que eu preciso sentir um pouco de alívio dessa carga. Se tem algum espírito perto, se for possível, peça gentileza, só nesse momento eu poder me estruturar um pouquinho. Bota as duas mãos. Por que isso é importante? Porque você está buscando ajuda. O assediador, às vezes, é seu e tem uma repercussão que existe, mas a energia está ao redor, não por acaso, independente de assédio, tem energia ao redor que causa essa tristeza também, que é a repercussão de toda a reação de pensamento e emoção. Então, sentimentos. Bota as duas mãos aqui e visualiza. O teu mentor, mas pensa nele forte, alguém muito legal, que não vai lhe julgar, que não vai brigar, mas não existe, não fique pensando, complicando esse negócio, não. Que ele bota as mãos em cima das tuas, do mesmo jeito que está aqui, ilumina as tuas mãos, as tuas mãos iluminam. E você começa a perceber o teu peito todo enchendo, você... em silêncio, aí quando você começa a pensar e fazendo uma prece suave, batendo um papo, isso aí quando isso aqui vai começar a aliviar um pouquinho, quando ela começa a aliviar um pouco, fica mais fácil pensar. Mas não é o teu caso, meu. Com você eu sei que deve estar mais calmo. É sempre pensar. Não permite... Eu fico muito tempo numa pergunta, cara, porque isso ajuda muita gente em muitas outras situações. Às vezes, eu não tenho muita dimensão, de onde chega, como chega. Até falta lucidez para isso. Então, a reação não é a fuga. Como reagir? Como fazer quando bate esse sentimento? Compreender o que está sentindo, enfrentar ele sem desespero, com alegria, com espiritualidade. Isso é um aspecto, cara, trabalhar psicologia com você mesmo. Se você tiver vontade de ir no psicólogo, e até bom também, bater um papo, colocar para fora, todo mundo precisa disso, não duvide. Mas, se eu não conseguir conversar com alguém ou com quem está do lado, tal, isso é importantíssimo, cara, bata papo. Chame de louco, não tem problema, mas é melhor louco, maluco beleza, do que o maluco depressivo, triste, sabe? Perfeito. Ou aquele iludido pela vida, pelo materialismo, pelo aprofundamento, pela vaidade. Então, tem um maluco que entra em si, sabe? e tenta controlar mais ou menos os impulsos. É isso. O nosso amigo Alisson mandou uma mensagem monstruosamente grande. Vamos lá. Muito interessante, eu vou lê-la. Vamos lá. Ateísmo. O pensamento sobre ateísmo. Saulo, beleza? Antes de tudo, quero dizer que sou ateu, não vou definir esse ponto de vista, acredito que você já saiba. Beleza, ateu, aquele que não acredita em Deus, que tem uma visão um pouco mais, digamos assim, dimensional, física. Às vezes, até sabe que às vezes tem dimensão, mas tem lá o seu pé atrás, tem lá a sua lógica, tem alguém no seu fundamento. Bom, aí vai aqui. Me tornei ateu aos meados dos 16 anos, quando eu tive a possibilidade de pesquisar assuntos do meu interesse. Os assuntos eram variados, principalmente cintas exatas. Não só isso, mas também vários outros assuntos sobre religião e filosofia, os pensamentos de grandes filósofos. Foi uma cascata de informações que me levaram a questionar tudo, incluindo as atitudes humanas, entre elas mesmas e com os animais, e também me tornar um muito observador. Cara, por enquanto eu estou admirando você aqui, cara. Perfeito. Isso me ajudou a desenvolver em mim uma grande empatia. Outra consequência entre várias foi a descrença de qualquer divindade. Comecei a ver o mundo com outros olhos, percebi como somos todos crianças, e de certa forma somos controlados pelas nossas emoções, e não pela razão. Perfeito. Eu sou ateu com você até agora aqui, meu amigo. Penso que todas as religiões existentes, distintas, através da emoção, criam hipóteses, apenas algumas hipóteses, mas geralmente tomo isso como uma verdade absoluta, impulsionados pelo medo, insegurança, abundância, miséria, alegria, sofrimento. Cara, cadê tua mão pra apertar? Não sou o tipo de pessoa ateu que tem pensamento materialista, muito pelo contrário, penso que vivemos em uma espécie de matrix. É uma ilusão, uma ilusão que é norteada pelos sentidos, tato, olfato e as emoções, amor, alegria, sofrimento. Mas tudo isso aqui é uma ilusão, não enxergamos a realidade, enxergamos o que o nosso cérebro foi determinado a perceber. Esse cara, esse cara, tem que... Mas se o cérebro foi determinado por alguma divindade? Acredito que não. Mas se tal divindade existe mesmo, ninguém o conhece, portanto, criar uma doutrina abaniada em Deus, e Deus nos torna essa matrix ainda mais ilusora. Concordo. Ah, você concorda? Concordo. Eu concordo com o cara aqui, meu. Depois eu explico. Temos que procurar ética e moral, e não através de um ser abstrato, mas sim de coisas que nos ocorrem no dia a dia, se limitar até a bons atos, ou mesmo ruins. Porque tememos um ser superior, ou nós, para nos deixar mais felizes, nos tornar pessoas com a mente ainda mais infantil do que já somos. Perfeito. Para mim, né? Falo tudo isso não com uma visão preconceituosa, apenas uma observação. Todos temos o direito de criar ou não o que quisermos. Perfeito. Isso é uma das coisas que nos torna vivos. Oi! Desculpa, tive que dar uma parada aqui, que veio uma pessoa me chamar aqui, mas vou continuar aqui, não sabe onde eu parei. Falo tudo isso não com uma visão preconceituosa, apenas uma observação. Ele continua aqui. Nossa, tenho tantas coisas para falar, debater, que tenho que me segurar. Enfim, Saulo, gostaria que você falasse sobre ateísmo. Dezenas de perguntas me levaram a um estado de êxtase na adolescência. Era incrível. Eu ficava horas e horas madrugadas adentro, tentando entender a ideia de Deus do que é a morte. Você tem a mente aberta? Quero saber o que acha do pensamento ateísta, mas o ateísmo sem rica. Rapaz, esse pensamento teu, eu tenho também. Eu não acredito num Deus de baba que está lá em cima. Bota a galera lá embaixo. Agora manda outro perfeito aí, Jesus, para ajudar essa galera perdida aí. Não, manda outros aí também. Buda, Krishna. Por quê? Porque eu criei os bichos imperfeitos lá, inclusive nós fomos criados ilegais, os animais, os outros, para a gente comer, porque isso parece que estagnar ali na evolução perante Deus. É meio estranho. Enfim, ele fala que em relação, eu não sei se existe, vejo seus factos, pensei muito sobre a área astral, nunca consegui realizar, mas não vou descartar a tal possibilidade, pode ser no momento sobre a morte aqui, ao menos no fim da matriz, do meu ponto de vista, se realmente existe a vida após a morte, um novo longo de ilusão se revela, e novas perguntas se formulam, não por outro lado, a viagem astral, e a sensação de vida após a morte, foi uma criação cerebral complexa, que nos conecta uns aos outros, talvez, por que não pensar isso? mas ao final de uma vida, este órgão se desliga da matriz, o silêncio, a escuridão e a consciência nos domina, parecido com o antes de nascer, ou seja, a inexistência, ou seja, a real, devemos tomar ainda mais cuidado, para nos apegar a isso, que chamamos de realidade, até mais, tudo o que você falou aqui, tem fundamento, você está pensando, cara, perfeito, qual é o nome do Icaba mesmo? É o Alisson, Alisson, perfeito, até agora, eu não tenho como discordar de nada, que você falou, mas tem uma coisa bem interessante, continue praticando, questionando, duvidando, do mesmo jeito, mas abra, como você tem feito aqui, a possibilidade, uma coisa certa, quando você morrer, eu, você, se arrepender, se não existir, não tem como, o máximo que vai acontecer, desencarnar, falar, porra, não é mesmo, essa porra existia, talvez, ou, existia diferente, como todo mundo falava, bem diferente, ou, não muito igual, né, abre a possibilidade, sabe, pode ser também, imagina, eu vou criar um questionamento aqui, para a sua cabeça, e para a minha, mesmo colocando tudo que eu sei, que é baseado aqui, agora na mesa, eu não tenho problema nenhum com isso, eu saio do corpo, mas, vamos falar assim, já pensou, se o processo de evolução, cerebral, atual, o mundo está muito cheio, e tal, estivessem criando, a evolução da natureza, certas ilusões, dentro da nossa cabeça, a própria natureza, fazendo isso, para que a vida continue, para que a gente continue forte, conectado, aí que isso seja um aspecto ilusório, para fazer com que a gente, porque, então, eu estou dizendo que a própria evolução faça isso, como se você estivesse mesmo dentro de uma matrix, digamos assim, da interligação da sua evolução cerebral, que é se você não vai conviver comigo, que a natureza está evoluindo, um bichinho anda na água, quando ele começa a sair da água com o tempo, ele vai perdendo as barbatanas, vai virando pato, e ao contrário, vai perdendo pato, vai virando barbatana, então, as coisas estão evoluindo o tempo inteiro, nós, homens, estamos evoluindo, fisicamente, nessa evolução, vem nascendo, vem nascendo, vem nascendo, sem reencarnação, não, não faz diferença, a coisa é muito profunda, isso aqui, envolve muito debate, isso não vai chegar a lugar nenhum, com essas conversas todas, nem você, nem eu, nem o cara que está sendo religioso, vai chegar a seguinte, não, se você bater o martelo, já era, o problema do ser humano, de nós, eu e você, é que nós batemos o martelo, não existe, não, não existe, aí o que acontece, entrada cerebral, na maioria das vezes, já era, você vai passar, o resto da vida, e quanto mais envelhecer, menos neurônio, menos ligações, mais difícil mudar, um cérebro cheio de conhecimento, quanto mais conhecimento, mais ego, para comparar, para rebater, para não deixar entrar, para travar, então, o mais difícil é, não se chega, às respostas, com respostas, se chegam, às respostas, com perguntas, somente, quanto mais se pergunta, mais se compreende, quanto mais se responde, mais se limita, vamos lá, está acabando, o pessoal veio me chamar, para comer uma pizza, de calabresa, com borda recheada, de coisa, deixa eu tomar um pouquinho, do meu segredo aqui, quem descobriu, o que tem aqui dentro, que é uma projeção, só de ida, só de ida, para um bravo, até que descobrir, não vou falar, a Eve, pergunta a seguinte coisa, gostaria de saber, se os espíritos obsessores, podem ler, nossos pensamentos, ou somente, quando falamos, muitas vezes, quando percebo, que estou pensando, algo negativo, é o que o pensamento, não é meu, falo, em meu pensamento, como é possível, obsessor, coisas desse tipo, não adianta tentar, que você não me engane, eu sei, que esse pensamento, não é meu, vai tentar outro, aqui, que não tem vez, ela fala, aqui não, aqui não, aí eu instalo um EV, mas tem um detalhe, que você não sabe, você tem razão, viu, tudo brincadeira, ele pode me ouvir, pode te ouvir, pode não só te ouvir, pode ouvir o pensamento, pode produzir mesmo o pensamento, é mais comum do que a gente imagina, ou somente os mentores, podem me ouvir, não, a galera, comunicação mental, no plano astral, é efetivamente natural, cara, não só por isso, digamos que o espírito, não consiga ler o teu pensamento, suponhamos, mas você está pensando, você está ali pensando, deixa eu ver, e comer um McLanche feliz, você está ali, ao redor da sua aura, quando você pensa, libera emoção, que libera energia, ou energia, que libera emoção, sei lá, você concorda comigo, que o espírito vai saber, o que você está vibrando, e vai se aproximar, pelas suas energias, que diferença faz, se ele está sabendo, os teus pensamentos, você está pensando em sexo, ah, sei lá, vou me drogar, você concorda comigo, que a tua vibração vai mudar, não é que vai ficar ruim, não estou falando isso, você concorda, que ao redor de você, vai aplasmar, ideias desse porte, e essas ideias, podem ser vistas, porque as plasmagens, independente dos pensamentos, são modificações, que o pensamento faz, e deixa na aura, se deixa na aura, pode ser vista, isso, sem nem o pensamento, só a aura, não é possível, viu, outra mensagem aqui, para adiantar o lado aqui, o senhor me chamou ali, Saulo, é tanta pergunta polêmica hoje, que, não sei o que era que você é daqui, quero me tornar um mago, mas tenho uma certa admiração, admiração pelo lado negro da força, quer dizer, quer ser um mago negro o cara aqui, é o Paulo o nome dele, se é que me entende, ele fala, gosto de satanismo, da sensação do poder, já fiz até algumas reuniões, gostaria de saber até onde, eu posso estar sendo influenciado, ou ajudado por isso, nós acabamos de falar, de pensamento, certo, se você pensa, é mais justo, e você traz isso, o que é satanismo, cara, você vai ficar preso, o espírito quando está desequilibrado, ele fica preso, nas dimensões mais densas, primeiro, segundo e terceiro, não passa daí, não passa, bem ele não está, não vem me falar, que o espírito, ele pode até ser inteligente, ter domínio dessas frequências, que é, é bem cara, não está, se você quer fazer, azar o teu, certo, porque coisa boa, tu não vai ter, quando você tiver alguma coisa, para oferecer, a galera vai estar lá no teu pé, no dia que tu desencarnar, meu irmão, está lascado, e fora do corpo, o que vai acontecer contigo, densificação, energética, assédios constantes, as coisas podem até, ah, mas isso, eu tenho pactos que dão dinheiro, não sei o que, o cara por dinheiro, o cara faz até o pacto com o crambulhão, né, vá, fila da, vá, vá lá, que tu vai ver o que é bom para a tosse, não vá não, hein, eu aconselho você, o caminho é simples, cara, qualquer tipo de desvio, é simplesmente mera consequência da repercussão da nossa visão perante as coisas da vida, ou seja, nossa limitação natural, né, é preciso, se conselho fosse bom, ninguém reencarnaria, quer se lascar, quebre a cara, irmão, você nasceu para quebrar a cara, certo, não é o que eu desejo para você, eu aconselharia assim, não, não faça isso, pelo amor de Deus, vá rezar, vá para você de espírito, vá para você de obsessor, rapaz, não, mas, a sensatez é o seguinte, a proibição gera atração, gera motivação, gera aquela ansiedade, né, em algumas mentes, se lascar, meu irmão, você vai, beleza, mais cedo, ou mais tarde, porque essa galerinha não entra para bondade não, é a galerinha meio perdida aí, como assim, como vai entrar, ah, mas os demônios bons, não, acho difícil, não, o demônio é gente boa, mas que ele morde, morde o dedão do meu pé, cara, não vá, não vá, porque não vale a pena, tal, são espíritos em desequilíbrio, e essa galerinha aí, ela fica ali, sabe, domina a vida da gente, quer mandar, quer não sei o que, fica depois, aí fora do corpo lascado, sei não, velho, dá uma rezadinha aí, fala com o mentor, por que não vai para o lado branco da força, o Jedi, cara, né, vai para o City não, aí Gustavo, o cara está querendo ser um City, meu, Gustavo, a gente joga onde? Nós somos Jedi, né, não está lá, lá no Gustavo, nós jogamos Jedi, vai não, amigão, viu Paulo, vai não, vai não, vai não, venha para o lado branco da força, né, no lado negro, preconceito, lado bom, pronto, mas não chega esse caminho, não vale a pena, cara, é um sofrimento, você vai sentir depois, é preciso trilhar, para se lascar, infelizmente, eu espero que o conselho seja bom, a, Ana e, ó, é o seguinte pessoal, eu estou quase parando aqui o faca, vou parar o faca aqui, tem duas perguntas aqui, que eu vou botar amanhã, se não dá tempo, se eu está comendo lá, eu vou comer também, é, a pizza, boda recheada e tal, para somar um pouquinho mais, me desculpe, o primeiro de abril, a intenção foi boa, a intenção foi só alegrar, foi alertar, né, a criticidade, é importante, cara, pensar, meu, ah, mas, poxa, eu confiava em vocês, sim, se eu for um louco, meu, se eu for um lunático, eu posso ser, entendeu, você não pode crer, falar, mas é assim, mas eu estou decetado há 10 anos, 15 anos, sim, Edir Macedo e outros tantos, eu não estou criticando não, estou há 50, não é, o que eu quero falar é o seguinte, o mundo espiritual existe, nós saímos do corpo sim, né, faz parte da gente, como ser humano, isso, é, acreditar facilmente nas coisas, nos colocar, até por carência, ou, ou por necessidade de um norte, ou por sentir uma coisa boa, naquele ponto, pode ter certeza, você vai na igreja, você vai sentir coisas boas, algumas pessoas assim, outras não, né, você vai num centro espírita, você vai sentir coisas boas, algumas assim, outras não, mas, tudo faz parte da forma, tem que ter criticidade, cara, não pode crer em tudo, ah, o médium me falou, não que, quando eu postei aquilo, sobre a transição interplanetária, sobre o, a Catarina até ajudou no texto, a Catarina ajudou naquele texto, não bota sozinho nesse negócio não, foi tudo premeditado, né, eu não quis falar que era tudo mentira, não foi isso, claro que tem verdades, ou não, né, eu posso falar que é verdade também, me perdoe, né, mas eu não acho que vai acabar, não vou falar, não tenho certeza, mas, eu saulo, não tenho, na verdade, pra mim mesmo, eu, vivendo, eu não tenho nenhuma dúvida, que a gente vai ter problema nenhum, mais cobertão de tsunamizinho aí e tal, né, que morre alguns, parte de terremoto, isso aí vai acontecer, mas que vai acabar, não vai, cara, que vai vir, não vai acontecer isso, né, que tá acontecendo uma mudança brusca, porque a natureza não nos mostra isso, né, até que tem fases cíclicas, tem, mas, é, 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 a intenção de ser guru, eu faço os vídeos, tem gente que pensa que, ah, quer aparecer, não é isso, a intenção é, 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 quando você percebe que pequeno, você pode fazer alguma coisa, então, minha intenção, sempre foi, ajudar as pessoas a abrirem a lucidez, aqui, pra repercutir no mundo espiritual, até depois que desencarnam, e não só nisso, é repercutir na sua própria vida, e aí você, cara, se você ficar acreditando em tudo que você lê, cara, levando em base, tem que ponderar, são muitas, nosso cérebro, ele é hipnótico, chega uma hora que você não consegue mais ver, você não consegue mais pensar, você não consegue mais tirar uma informação, sem que você se compare, não, isso não, por que não? Vou fazer uma pergunta pra você, pra terminar o FAC, você tem, responda, você tem absoluta certeza, certeza absoluta, de suas convicções, todas elas, porque eu não tenho, eu saio do corpo, saio, eu nunca vi extraterrestre, assim, em outro planeta, eu já vi extraterrestre, mas nunca fui em outro planeta, nunca vi um mentor pra mim, falou, Saulo, a revelação não, sempre eu tô saindo do corpo, ajudando os outros, eu não tenho muito nível de consciência, pra eles chegarem pra mim, até porque, não tem por que fazer isso, eu tô numa encarnação, pra aprender determinadas coisas, é limitado, então, eu, as pequenas convicções que eu tenho, são limitadas, eu tô disposto, minhas convicções, a reescrevê-las, você tá, sabe, se você tiver errado, e se eu tiver errado, nesses pontos todos, então, o que nós temos que fazer, pensar, cara, a única alternativa, pra abrir a lucidez, ou algo próximo disso, é, pensar, fiquem com Deus, muita paz, muita luz, primeiro de abril foi ontem, eu botei antecipadamente, entende, você botou antecipado, foi porque eu fiquei com medo de cair logo esse esteroide, sabe, então, eu vou botar logo hoje, brincando, FOI, fui! Fui! Bem-vindos a RVA, A Rádio Viagem Astral, Espiritualidade com Simplicidade, Simplicidade com Simplicidade, Simplicidade com Simplicidade,